Senhor Presidente, Pastor Palamone, nobres vereadores, nobres vereadoras e todos que nos assistem e que sempre nos acompanham pelas redes sociais e também pelo canal 6.3 da TV Aberta, canal digital. Para nós é uma alegria estar retornando a essa tribuna hoje para fazer um agradecimento específico ao nosso prefeito Alexandre, que tem atendido os pedidos dos moradores ali da região do Jardim Líbano. Estive no ano de 2020, inclusive até peço para a Adriana que coloque essa foto. No término do meu segundo mandato, fui procurado pelos moradores, inclusive existem muitos moradores, porque ali tem um condomínio, vários apartamentos, e a população convivia com os lixos. Saíam do seu apartamento e a primeira cena que viam eram os lixos. E muitas das vezes pessoas jogando, descarregando caminhões de lixos naquela área. Isso aconteceu no ano de 2020. E olhando para a situação, já tinha outros vereadores que já tinham feito esse pedido, mas nós abraçamos essa causa, nós abraçamos essa causa, fizemos ali o primeiro ofício. No terceiro mandato, no ano de 2021, os moradores nos procuraram novamente, marcamos uma reunião com o prefeito Alexandre, inclusive eu peço que coloque a foto, marcamos uma reunião com o prefeito Alexandre, e ali ele fez um compromisso com os moradores que estariam resolvendo esta questão. O que precisava ser feito? Recuperar uma parte do asfalto, fazer aberturas de algumas ruas, para que pudesse melhorar a questão do trânsito e resolver de uma vez por toda a questão do lixo. Estive lá no começo desse ano, as obras já tinham iniciado, inclusive peço que coloque a foto da minha presença ali no local. E hoje, passei no local, fiz um vídeo de agradecimento e também mostrando o trabalho que foi feito ali na região do Jardim Líbano. Nós estaremos agora assistindo esse vídeo. Estive hoje lá de manhã, fazendo esse material, para que pudesse estar mostrando aqui na Câmara, e mostrando para você, que sempre tem acompanhado os trabalhos dos vereadores via redes sociais e via TV Câmara. Eu peço a técnica que coloque o vídeo. Dia 3 de maio de 2022, estou aqui para agradecer o nosso prefeito Alexandre Ferreira por ter atendido o nosso pedido. Eu estive aqui no ano de 2020, fiz reunião com o prefeito no seu gabinete no ano de 2021. E agora estamos aqui mostrando para vocês mais um problema resolvido aqui na nossa cidade de Franca, Jardim do Líbano, com seu problema resolvido. E vou continuar trabalhando para que nas laterais venha ter área de recreação. E com isso, continuaremos trazendo dignidade para os moradores da região do Jardim Líbano. Então, deixo aqui, reforço aqui, meus agradecimentos ao prefeito, por ter atendido essa demanda, e agora estaremos trabalhando para que nas laterais sejam feitas áreas de recreação, senão, logo, estarão jogando lixo e voltando no que era antes. Então, essa área de recreação precisa acontecer, pois tem muitos moradores ali na região, muitas crianças, e essa área de recreação estará resolvendo de uma vez por todas aqueles problemas no qual os moradores viviam. E acredito que logo teremos ali essa área de recreação, e nós voltaremos aqui novamente para agradecer o nosso prefeito Alexandre. Com a parte, presidente. Com a parte, vereador Carlin Petrópolis. Primeiramente, Craudineira Rocha, de paraplenizar pelo trabalho, pela eficácia, assim que a gente sabe que é uma obra que foi de muito tempo. Eu, quando estive na ouvidoria da prefeitura em 2014, essa demanda existia, até tinha o ofício aqui dos nove vereadores Dona Izete e do vereador Zezinho Cabreireiro, que batalharam também por essa obra. E depois, no governo do Alexandre, não teve, porque tinha uns problemas burocráticos lá de área particular e área de preservação. Não foi feita, passou mais quatro anos. E agora o Alexandre, retornando, pega esse projeto novamente, junto com a Vossa Excelência. Acho que os os vereadores aqui também devem ter feito as indicações para esse local. Mas é uma obra que precisava e foi contemplada. Isso que a gente tem que agradecer muito. Como é a obra que eu luto muito lá do Paineiras São Domingos, Luísa 2 ali, que é um parecido com isso. E a gente já fez reunião com o prefeito também, esperamos ser contemplado naquela região, para aquele asfalto lá do Capitão Leodoro também, junto ao Luísa e ao São Domingos. Parabéns pelo esforço, e essa comunidade lá merecia muito. Conheço até esse empreendimento aí desse prédio que o rapaz fez, na época foi um sofrimento. Mandava limpar isso lá toda semana e era muito difícil. Mas fico feliz por ter saído dessa obra. Parabéns. Obrigado. Com a parte, Zazim, cabeleireiro. Parabéns, que eu imaginei, de você ter ajudado também lá com essa indicação. Eu tenho indicação lá desde 2005. Inclusive, Deus que é da época do PT, aquela vossoroca, era uma vossoroca que foi feita toda a contenção da água. E ali, nós vêm batalhando para fazer uma área de lazer, igual fez lá na vossoroca, no Paulistano, no parque do Pérsio Pereira, que foi na época do Sidney Rocha, que nós fizemos aquele parque lá, que ficou tão lindo. E todas as áreas da prefeitura, igual aquela do Jardim do Livro, que é uma área imensa. Inclusive, lá eu tenho indicação de área esportiva, para poder fazer uma área esportiva, porque é uma área imensa, muito grande, todo mundo sabe. Lá dá um estádio de futebol, dá uma coisa linda para não ficar aquele matagal. Não só lá, no Jardim Palma. Está começando lá a obra, até tem que agradecer o prefeito. Inclusive, quando eu falo, sempre que sai obra, sai coisa boa, o prefeito vai ser elogiado aqui, porque a gente está vendo o esforço que ele está fazendo. Inclusive, a indicação que eu fiz daquela rua lá, da rua Piauí, que interliga lá no Jardim Brasil, eu fiz ela em janeiro. Em janeiro ou fevereiro, foi no comecinho que nós entramos, do ano passado. Até o prefeito esteve lá, era uma promessa dele fazer aquela obra, aquele asfalto. Aquilo melhorou muito. Inclusive, já estou fazendo uma indicação, porque a rua Piauí, ela tem um pedacinho que vem de lá da Ismael Alonso e Alonso para cá, que ela é contramão, ela está em verde. Por quê? Agora, pegando, colocando ela, mão, para sair na Ismael Alonso e Alonso, todo mundo vai, que sai do Jardim Brasil, Jardim Centenário, Jardim do Líbano, eles vão sair direto na Ismael Alonso e Alonso. E essa rua, ela está contramão, ela está a mão para vir, ela morre, e ali onde ela morre, ela não tem saída, ela não tem saída lá na Avenida Ademar de Barros. A única saída que tem, aí vai andar pouco os corteirão, é lá no Campo da Mansão, ali perto dos postos. Então, ela precisa de interligar lá na Ismael Alonso e Alonso para desafogar o trânsito lá na Ademar de Barros. Todas as indicações que eu fiz de lá, eu expliquei muito bem para que que ia servir fazer aquela rua lá. E o povo lá está muito contente, viu, Crudinei? Tem que parabenizar aí todos os vereadores, o Donizete, que também tem indicação de lá, e deve ter outros vereadores anteriores também que fez, mas saiu uma obra importantíssima daquela. Agora, ela precisa de fazer lá naquela Vossoroca um parque para poder ficar bonito, valorizar os bairros. E também tem a Calçada Segura, que saiu também lá do Jardim do Líbano para o Piratininga. As crianças que iam para a escola, eles tinham que passar no meio da rua. Inclusive, na época que abriu aquela rua verde, Boas de Menezes, foi uma indicação minha para poder abrir. Ficou muito bom, porque do Jardim do Líbano para o Jardim Centenário, não tinha aquela passagem lá. Mas muito obrigado, e obrigado aí o prefeito por ter atendido a indicação de vários vereadores que fez. E a questão do trânsito, acredito que a Secretaria de Trânsito já está estudando toda essa questão, estão fazendo o levantamento, e quando for fazer a sinalização, automaticamente, todos esses problemas serão resolvidos. Sr. Presidente, mais uma parte. Essa ruinha lá, na Rua Piauí, lá no finalzinho dela, ela é uma rua muito estreitinha. E eu, assim, não tenho, estou formado em... Mas eu acho que vai ter que desapropriar algumas casas, né? Ou, se não, desapropriar uma parte da fazenda do Machado para colocar a rua na largura de 8 metros. Porque tem que ter 8 metros de rua, da largura da rua, e mais 3 metros da calçada. E lá não dá para fazer, se não desapropriar na área da fazenda, ou desapropriar as casas para poder abrir a rua. Acredito que a Secretaria de Trânsito está atento, o nosso prefeito está atento. Se for preciso, ele já desapropriou uma área ali no local, para a prefeitura, isso não é problema. Então, deixo aqui meus agradecimentos ao prefeito e a todos os vereadores que se envolveram nessa grande conquista. Muito obrigado.